12 horas e 55 minutos, um trabalho conjunto entre as polícias civil e militar, trabalho muito importante, terminou com a prisão, o suspeito, um rapaz de 26 anos, que confessou ter matado a ex-namorada e o pai dela na comunidade de Sacramento, em Pitangui. Você vai ver agora os detalhes da prisão e também do crime. De acordo com a polícia civil, o suspeito, de 26 anos, foi preso em uma casa em Pitangui. Recebemos a informação que o indivíduo estaria escondido em uma casa, estaria em uma casa, e deslocamos para lá e de fato ele estava. Ele não resistiu à prisão e ainda nos levou a um local em que a arma estaria escondida, a arma utilizada no crime. Segundo a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com Fabiana César da Fonseca, de 30 anos. Ela e o pai dela, Luiz Eustáquio da Fonseca, de 67 anos, foram executados a tiros na quinta-feira passada na comunidade de Sacramento, em Pitangui. Quanto à ex-namorada, ele disse que ele não desejava, num primeiro momento, matá-la, mas então só dá um susto. Ele ingressou na casa dela com duas armas de fogo e diz ele que ela todo o tempo pedindo, me mata, eu quero ver se você tem coragem. E por isso, isso fez com que um sentimento de ódio, que ele ficasse imbuído de um sentimento de ódio e assim disparou. No momento em que ele disparou contra a ex-namorada, o pai entrou na frente e com isso ele veio a óbito. E em seguida, diz ele que a ex-namorada foi em direção a ele e ele continuou os disparos, nesse momento já aparentando desejar a morte da sua ex-namorada. A mãe de Fabiana viu tudo. Ela presenciou o crime e ainda após a ordenação dele, entregou a chave do veículo para que ele pudesse fugir. Ele não conseguiu ligar, ela ainda ligou o veículo para fugir. Claramente, numa reação própria de medo, né? Ela sentiu medo de também perder a sua vida, tal qual ocorreu com sua filha e seu esposo. O suspeito roubou o carro da família e no meio do caminho abandonou o veículo e roubou uma moto, que foi localizada tempo depois pela polícia. Segundo o APN, o suspeito contou com a ajuda de um comparsa de 44 anos que o levou até a casa das vítimas. Tanto o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, quanto aí os servidores da Polícia Civil, começaram a conversar com a população, no sentido de colher informações, até que nós chegamos à autoria aí, à identificação do indivíduo que havia tanto emprestado as armas para o cometimento do crime, quanto também levado o autor até o local dos disparos. O comparsa foi preso e o celular dele apreendido para ser periciado. Fabiana era auxiliar em um restaurante e o pai dela era muito querido na comunidade. Parentes contaram para a Polícia Civil que Fabiana namorou pouco tempo com o suspeito e chegou a morar na casa dele. O relacionamento era cheio de desconfianças e brigas, mas não há nenhum boletim de ocorrência de agressão registrado na polícia. E neste mês, a Fabiana decidiu terminar o namoro. Familiares ainda contaram que o suspeito vasculhava o celular da Fabiana e a impedia de visitar amigos. Um crime bárbaro que chocou não só a cidade de Pitangui, mas toda a região. E tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar se mobilizaram, mobilizaram o seu efetivo. Nós tivemos aí, nesses três dias de diligência, aproximadamente 30 policiais, civis e militares, todos os dias empregados, na tentativa de localizar esses suspeitos e realizar a prisão, o que foi feito.